Olá, ilustres! Eu sou Edgar Matsuki e este é o Tempo Extra, um panorama sobre cada etapa da Copa do Mundo. O cronômetro já está rolando, então... Corre tempo! Chateado. Assim ficou a torcida brasileira após a derrota por 7x1 para a Alemanha. E para piorar, nossos eternos rivais garantiram a vaga para a final. Os argentinos agora enfrentam a Alemanha no Maracanã. Confira os melhores, ou piores, momentos da rodada. Alguma coisa aconteceu no Mineirão. O Brasil fez a sua pior partida em 100 anos de história e tomou 7 gols em 90 minutos. De qualquer forma, os 6 minutos entre os 23 e 29 da primeira etapa serão inesquecíveis. Foram 4 gols neste breve espaço de tempo. Mas quem se deu bem nas semifinais foi a Argentina. Depois do empate em 0x0 com a Holanda, o goleiro Romero pegou 2 pênaltis e garantiu o passaporte dos hermanos para a final. Além da goleada contra o Brasil, um jogador alemão tem mais motivos para comemorar. Miroslav Klose marcou o segundo gol da Alemanha e chegou a 16 em Copas. Ele passou o Ronaldo e virou o maior artilheiro da história dos mundiais. É, o 7x1 contra o Brasil causou tanta comoção que até a Federação Alemã escreveu uma carta direcionada ao povo brasileiro. Até os jogadores alemães resolveram se manifestar nas redes sociais. O atacante Podolski, por exemplo, pediu respeito à Amarelinha. Respeite a Amarelinha com sua história e tradição. O Brasil é e sempre será o país do futebol. Mas o apoio não foi exclusividade dos estrangeiros. Um dia após a derrota, Parreira leu uma carta de solidariedade de uma tal de Dona Lúcia. A mensagem inusitada despertou o bom humor dos internautas. Parreira mal terminou de ler a carta e já surgia no Twitter o perfil Dona Lúcia CBF, com milhares de seguidores. Por sinal, Brasil e Alemanha tornaram-se o evento mais comentado da história do Twitter. Ao todo, foram 35,6 milhões de mensagens postadas no microblog. A Natália Mendes, que cobra a Copa lá do Rio de Janeiro, tem errado um palpite a cada etapa da Copa. Ela só não contava com o imponderável, não é mesmo, Nath? É, e de ganhar mais uma vez, graças ao Brasil, bati na trave no meu palpite. A seleção caiu de maneira vexatória e deprimente diante da Alemanha. E o goleiro Romero segurou dois pênaltis e colocou a Argentina na final. Depois o primeiro 0x0 em semifinais da história das Copas. Graças ao massacre do Mineirão, a Alemanha chega como franca favorita ao título, na minha opinião. E eu acredito que a Alemanha leva essa, por ter um time mais entrosado, mais consistente e objetivo, tanto tática quanto tecnicamente. Apesar de ser finalista, a Argentina ainda está devendo. Os irmãos caíram em um grupo fácil e foram passando assim meio que aos trancos e barrancos. Só agora, nas semifinais, mostraram mais do que vinham mostrando. Para sair da longa fila de 28 anos sem título, eles precisam mostrar mais futebol. Bem, gente, é isso aí. Para saber mais informações sobre a reta final da Copa, acesse o portal ABC, siga-nos no Twitter e curta a nossa página no Facebook. Valeu, Ilustres! Até a próxima, então! Para o tempo! Para o tempo!